Bom dia gente, domingo, domingo à tarde Hoje a hora que eu cheguei, esse aqui tinha destruído tudo o papel toalha ali Que tava chovendo e ele ficou ali sozinho, eu fiquei com dó dele Destruiu, tem até um vídeo, depois eu mostro pra vocês Agora eu tô aqui fazendo o meu almoço Isso aqui é um tomate Acho que levei uma chuva ali Uma chuva Gente, aquelas maritacas lá, ó Mas dá até dózinha dela Ó, trovão Trovão foi isso, gente, acho que é uma chuva mesmo Mas também o calor que tá aqui Elas devem ter dono, porque elas são tão mansinhas Será que maritaca é tão mansinha assim, desse jeito mesmo? Eu fico até com dó delas Mas eu acho que elas têm dono É um casalzinho, ó E elas ficam sempre ali Eu acho que tem dono, porque não é possível E aí Tô terminando aqui de fazer um arroz também Vou terminar de cortar aqui esse tomate Já já eu volto Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E aí também mijou tudo aqui, ó Mijou no armário Mijou ali Mas aí eu fui trabalhar de tarde e de noite também Eu fico com dó de deixar ele só ali, ó Aí eu deixo a porta aberta pra ele ficar aqui, ó Que susto que eu levei ali E aí mijou tudo aqui, ó Imagina o fedor de xixi que tá aqui Ah Ali, ó Que eu tava mostrando pra vocês, né A obra lá, gente Ó, eles já Já tem um teto ali, tá vendo, ó Vixe, tá um vento aqui Mas tava um calor agora Eu não sou de sentir muito calor, não Mas, nossa, tá um calor Que vixe Agora tá um vento aqui Agora é domingo Domingo de tarde Eu fui trabalhar à noite pra completar, né Porque já tem data pra eu ir fazer minha próxima prova Lá na motopista E aí o rapaz tem que ficar pra mim no meu lugar Pra eu poder ir E aí ontem já fui trabalhar pra ele já Trabalhei no meu horário E no dele pra pagar E aí depois vim hoje embora aqui pra casa E aí depois acordei, né Gente, eu não sou muito de trabalhar à noite não Porque acaba com o meu dia Eu fico desanimada E aí depois ainda acordei E ainda acabou a energia Vocês acreditam que acabou a energia hoje, gente Em pleno domingo O dia que tá todo mundo em casa Pelo amor de Deus E aí um calor miserável Aí voltou depois de um tempo E agora tô fazendo um almoço pra mim Entendesse? Já dei uma catada aqui nas boças do cachorro, né Porque senão ainda aparece criatura pra falar Nossa, que quintal imundo O cachorro não pode cagar agora também Pelo amor de Deus, gente E aí é isso O arroz tá lá secando, né Vou lá terminar de temperar a minha Ih, acho que é uma chuva mesmo Mas tem que ser uma chuva também Pelo calor que tá Ó o trovão Vou lá terminar de temperar E esperar o arroz secar Pra eu poder almoçar, gente Fazer isso agora Já temperei com vinagre e sal Já vou desligar aqui também Porque tá ótimo Vou colocar no prato agora E me servir Gente, deixa o like no vídeo Ó, o arroz quentinho Tá dando pra vocês E a fumacinha Aqui tem uma carne de porco Vou colocar feijão aqui Feijão, eu gosto de feijão gelado mesmo Feijão tá gelado, ó Mas é assim que eu gosto, gente Já falei pra vocês Até ali na panela mesmo Vamos Ó, gente Queria aproveitar pra mostrar isso aqui pra vocês Teve um dia Que eu mostrei uma conta Uma conta de energia minha Não tá focando, ó E aí, gente Cheguei lá pra pagar Ah, não pagava Porque não tinha conta Não tinha código de barra, né A de setembro E aí eu falei assim Ué, e agora? Como que faz? Aí a moça pegou e falou assim Ah, agora você vai ter que esperar o mês que vem Mas tava marcando assim Que não era pra pagar, né Não entendi por que não E aí, esse mês que chegou aqui, ó Chegou de 136,43 Não tá focando hoje? Que bosta, hein Mas é esse valor aqui que eu tenho que pagar Aí é de dois meses Viu? Eu não entendi por que eles fizeram isso Não, nunca aconteceu isso E essa aqui tem um código de barra também Lógico, né, gente Mas estranhei, ó Pra vocês verem Não tem nenhuma vencida aqui Tá bom? Então é isso Minha conta de água chegou também Agora deu pra focar aí, ó 136,43 Tá vendo? Tem que pagar essa Minha conta de água, gente Olha 43,32 Aí, essa daqui fica tudo em débito automático Tá vendo? Aí o dinheiro tem que tá lá na conta Porque daí já é desconta Viu, gente? Ó Água 43,32 É o que eu pago mensal mesmo, gente Tá bom? Água e esgotos juntos, né? Aqui já coloquei o feijão aqui Peguei aqui uma pimentinha aqui Vou jogar aqui um pouquinho de caldo aqui Essa aqui já tá curtida já Esse aqui é meu almoço, gente Ó, uma saladinha de tomate aqui Essa carne aqui é carne de porco O feijão que eu já mostrei pra vocês O arroz Esse aqui é alho, viu, gente? Adoro alho E aí vou almoçar agora, gente Almoço de domingo Vamos apimentar a curtidinha? Tá uma delícia Bom, gente, então é isso Deixem o like no vídeo Se inscreve no canal Tchau